Olá, turminha amada do meu coração. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E é assim que o meu coração fica feliz quando vê você. Que coisa boa você estar aqui junto comigo novamente para mais uma aula de... Qual será a aula de hoje? Não dá para ver. Vamos ver se você consegue adivinhar. Não adivinhou? Pois eu vou lhe falar. Nossa aula de produção de texto. Nossa aula hoje... Não coloquei a data, hein? Vou colocar agora. 17 de maio. 17 de 5. Nossa aula de hoje de produção de texto é sobre parlendas. Essa já é a terceira parte de parlendas que nós estamos vendo na nossa aula de produção de texto. E a gente se diverte muito com as parlendas, não é verdade? Trouxe uma musiquinha aqui que fala sobre uma parlenda bem legal. que tem, ó, sorvete nessa parlenda. Unidu, ni, te, sala, me, mi, guê. Isso, nessa parlenda. Trouxe aqui uma musiquinha bem legal, uma musiquinha do Trem da Alegria, de um grupo chamado Trem da Alegria, para a gente se divertir. Já começa a nossa aula se divertindo. Quem gosta de sorvete aí? Eu, eu adoro sorvete também. Então, vamos dançar. Levanta daí que nós vamos dançar uma música bem divertida, bem legal. Vamos nós! Embarque nesse trem junto comigo! Beleza! 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 Que sabendo a minha estrela, guia onde andaria, meu sonho empadado. Minha madrinha fala de contão, vestindo o coração, sonhando acordado. Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Quero mais brincar, melhor é ser criança Pule, 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 pule Oh, o da Bênis, oh, o da Bênis Oh, o da Bênis, oh, o da Bênis Oh, o da Bênis, oh, o da Bênis Pule, 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 pule Oh, o da Bênis 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 A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai ter de passagem A direção da mão que eu preciso Do meu paraíso doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Quero mais brincar, eu quero ser criança Pule, 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 pule Oh, o da Bênis 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 Música 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 Então vamos aqui comigo no nosso trem da alegria Embarcar junto ao mundo cheio de magia Vamos lá para as nossas parlendas de hoje Só um instante Vamos nós Legal, né? Não dá nem vontade de parar de dançar Essa música é tão empolgante, tão divertida Que dá vontade de ficar o tempo todo Opa, passamos para o direto Calma Vamos lá Produção de texto parlendas Parte 3 1, 2, 3 Parte 3 Vamos nós Hoje dia 17 de maio O que são parlendas? São versinhos rimados Normalmente musicados Que podem ser declamados para divertir Entender Ou ajudar na memorização Elas variam de uma região para outra Então é possível que a mesma parlenda Seja conhecida com algumas diferenças de um lugar para outro Vamos nós Primeira parlenda Piuí, abacaxi Opa Vamos lá Eu vou dizendo Você vai repetindo Piuí, abacaxi Olha o chão para não cair Se cair vai machucar E você não vai gostar Olha que legal Tá vendo rima E é divertido Eu me divirto Viu? Com essas parlendas E você também Pronto Aumentar aqui para você me ver melhor Vamos ver novamente Vamos repetir Piuí, abacaxi Olha o chão para não cair Se cair vai machucar E você não vai gostar O menininho caiu de cima do trem Fala meu Deus Vamos de novo Piuí, abacaxi Olha o chão para não cair Se cair vai machucar E você não vai gostar Pronto Vamos para a próxima Encoxicha o rabo espicha Quem escuta o rabo encurta Viva eu Viva tu Viva o rabo do tatu Olha aí que legal Vamos de novo Isso aí é o tatu cantando Para a turma dele Vamos lá Outra vez Quem coxicha o rabo espicha Quem escuta o rabo encurta Viva eu Viva tu Viva o rabo do tatu Vamos novamente Quem coxicha o rabo espicha Quem escuta o rabo encurta Viva eu Viva tu Viva o rabo do tatu Próxima Ai é da nossa música Olha só Unidunite salame mingue Um sorvete colore O escolhido foi você Eu escolhi você Para estar aqui junto comigo Vamos nós de novo Eu e você Vamos lá Dizendo a parlenda Unidunite salame mingue Um sorvete colore O escolhido foi você Você me escolheu E eu escolhi você Que legal Próxima parlenda Vamos para mais uma Batatinha Batatinha quando nasce Se esparrama pelo chão Mamãezinha quando dorme Põe a mão no coração Vamos dizer novamente Olha só Nós ainda estamos aqui No meio das mães Então vamos lá Diga para sua mãe Esse versinho Essa parlenda Batatinha quando nasce Se esparrama pelo chão Mamãezinha quando dorme Põe a mão no coração Deu para memorizar? Quer que a tia repita novamente? Então vamos lá Batatinha quando nasce Se esparrama pelo chão Mamãezinha quando dorme Põe a mão no coração Vamos para mais uma? Vamos lá Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vamos de novo Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? Ou da sua namorada? Mas criança não pode ter namorado, hein? Tem amigos Certo? Vamos lá Vamos repetir Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? Você pode perguntar a alguém, um adulto, né? Para responder qual é a letra do seu namorado Você diz a parlenda e pede para a pessoa dizer a letra Vamos lá? Vamos treinar Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? Aí a pessoa diz qual é a letra Aí você pergunta outra Pergunta para a mamãe Mamãe Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? Aí a mamãe vai dizer a letra do nome do papai Que é o namorado dela Aí você pode perguntar para o papai Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra da sua namorada? Certo? Você pode perguntar A quem você quiser que tiver namorado ou namorada E você vai perguntando Vai dizendo a parlenda E a pessoa vai dizendo a letra Legal, né? Suco gelado Cabelo arrepiado Qual é a letra do seu namorado? Pronto Já aprendeu Vamos para a próxima É da nossa atividade Na nossa atividade de hoje Certo? Da página Página 17 1 e 1 7 Página 17 1 e 1 7 Não, página 17 Ah, é Página 17 1 e 1 7 Vamos ver aqui É essa Parlenda aí do cachimbo Vamos nós para a parlenda do cachimbo Hoje é domingo Pé de cachimbo Deixa eu diminuir minha imagem aqui Que é para ficar melhor para você ver as imagens Vamos lá Hoje é domingo Pé de cachimbo Cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é valente Não Ah, meu Jesus Vamos de novo Hoje é domingo Pé de cachimbo Cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco Buraco é fundo Acabou-se o mundo Essa é a parlenda da atividade Então você tem que prestar bem atenção Viu? Para completar direitinho Os versinhos da parlenda De hoje é domingo Vamos lá Hoje eu vou apontando a imagem E você vai me dizendo Hoje é domingo Pede Isso, cachimbo O cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo Vamos para a nossa atividade agora Da página 17 Vamos nós Pronto Página 17 Vamos voltar aqui comigo Página 17 Aqui, ó No livro Produção de texto Você vai procurar Qual é a palavra aqui Da lateral Que completa A parlenda Certo? Então vamos lá Hoje é domingo Pede Pede o quê? Pede cacho Ou pede cachimbo Você vai colocar aqui A palavra correta Usando letra cursiva O cachimbo é de ouro Bate nu Cavalo Bode Ou touro Você completa O touro é valente Bate nas plantas Na gente Ou nos bichos Você vai completando Com a palavra certa A gente é fraco Cai nu Rio No mar Ou no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo Universo Ou sol Aí você completa Certo? De acordo com a parlenda Que nós vimos agora Hoje é domingo Pede cachimbo Cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo Acabou-se o mundo E acabou-se a nossa aula De produção de texto Por hoje Tá bom? Então Um beijo Um beijo no seu coração E até a nossa próxima aula Tchau Tchau